Bem, vamos lá, pessoal. Solana. Eu tinha chamado a atenção que Solana estava numa consolidação aí, né? Desde que ela fez este fundo aqui em novembro. Então, estava andando aqui na região dos 12 e nessa região dos 15. Então, bem lateral. Eu chamei a atenção pelo gráfico de 120 minutos que ele não conseguia fechar acima desta faixa verde, né? Que ele precisaria fechar. É a mesma situação, por exemplo, que a gente falou de Shiba, né? Como que seria interessante aqui procurar uma compra em Solana se ele fizesse isso? Rompesse esse topinho anterior, voltasse para testar, deixasse um fundo mais alto. E aí poderia ser uma tentativa de onda 3, visando buscar o topo da consolidação do gráfico diário. Pelo contrário, ele manteve o padrão de topos e fundos descendentes. Então, fez esse topinho, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. E segue na queda, inclusive agora renovando o fundo, tá? Eu havia traçado aqui esta linha horizontal, né? Mas eu não peguei exatamente naquele fundo do gráfico diário, né? E ele está indo para testar ele agora. Eu tinha deixado um pouco acima, que na verdade tinha deixado nesse fundo aqui, nesses fundos de novembro. Mas ele tem aqui um candle aqui um pouco mais abaixo. Eu vou colocar uma outra linha horizontal aqui, que é um ponto que dá para ficar de olho. Mas mesmo assim, não pensaria em compra em Solana, tá? Acho que ainda é para baixo. Enquanto ele mantiver esse padrão aí de topos e fundos descendentes no tempo gráfico menor. É, não tem nada para fazer, tá? Por enquanto, nada para fazer. Está pensando na compra em Solana? Tem que esperar algo parecido com isso. Conter região de topos anteriores, voltar para testar fundo. Não faz novo fundo, deixa um fundo mais alto que o anterior. E aí começa, quem sabe, um movimento ali de repique, tá? Só que assim, tomar cuidado para o seguinte, né? Vamos lá. Repara que ele estava segurando aqui nesta faixa dos 12, 12 e 10, mais ou menos, 12 e 5, né? Ele estava tentando se segurar por aqui, tá? Tomar cuidado no seguinte, se ele voltar para testar essa faixa aqui, pode ser que ele bata a cabeça e ainda continue nesse movimento de queda, tá? Então, eu já começo a ver ali como ponto de resistência, né? Se ele voltar para a região de 12 e 10, 12 e 5, começa a falhar por aqui, tome cuidado que ele pode voltar para testar fundo. Testou fundo, não fez novo fundo? Aí, quem sabe, ele não vai lá para tentar romper e buscar topos mais altos, né? Então, é o que eu faria. A Solana também não é um gráfico que eu gosto muito na compra, tá? Se ele der um sinal de compra, vai ser pelo menos para testar os 15 consolidados, né? E de qualquer forma, só lembrando a leitura do gráfico diário, quando Solana chegar ali na região de 38, 50% de retração dessa queda, eu entendo que é um gráfico para procurar venda. Então, se alguém estiver de olho na compra, toma cuidado que não é uma compra para estourar para cima, né? Apesar que esse repique seria um baita de um repique. Chegando aqui, eu entendo que o mais natural seria a Solana voltar para testar fundo novamente, tá? Então, cautela com compras em Solana também, ok? Ajusta com o mais natural A CIDADE NO BRASIL